Depois que o casamento foi realizado, o eminente sábio, Vishwamitra, retornou aos Himalaias. O rei da Sharatha também voltou com seus filhos para Ayodhya, com suas recém-noivas. Antes de sua partida, o rei havia dado recompensas a todos os brâmanas, os sacerdotes. Ele também doou vacas, que tiveram seus chifres banhados com ouro e realizou muita caridade. Se você der felicidade aos outros, você irá receber muita felicidade também. Assim, logo que da Sharatha retornou à sua capital com seus filhos e noras, recém-casados, recebeu uma calorosa recepção por todas as pessoas da cidade. A cidade toda estava inteiramente decorada. Seguindo o conselho do sábio vachista, o rei da Sharatha adorou todos os antepassados, todos os deuses com o objetivo de satisfazer o Deus Supremo. As rainhas gloriosas, cauchalha, caiké e sumitra, estavam decoradas com flores, trouxeram doces e incenso, e deram uma recepção calorosa às noras, encantadoras e virtuosas no portão principal. O coração delas estava cheio de beaventurança celestial. Todas as princesas desfrutaram alegremente da recepção em Ayodhya. Rama e Sita viveram felizes em Ayodhya por doze anos. A felicidade do casal não tinha igual. Um dia, o grande herói Yadajit, o tio maternal de Bharata e Shatrugna, veio para Ayodhya e quis levar os dois príncipes com ele para o seu reinado, a cidade de Kekaya. Após a saída dos príncipes, o rei da Sharata considerou que a idade avançada estava chegando. Ele pensou que talvez estaria na hora de dar o reinado a seu filho mais velho, Rama. Ele então pediu a bênção e conselhos de seu guru, Vashista. E Vashista ficou muito feliz com essa informação. Vashista aconselhou que se realizasse uma cerimônia pública para tal ato. E quando foi realizada a cerimônia, todos na Assembleia ficaram muito felizes em Rama ser coroado. Eles diziam que Rama é muito virtuoso e uma pessoa cheia de valor. Rama era querido por todos e todos tinham ele em seu coração. Tendo conseguido a aprovação unânime no horário de Ashabá, em que todas as pessoas da sociedade dizem sua opinião, sem sequer uma nota dissidente, o rei da Sharata pediu ao ministro do interior, Sumantra, para buscar Rama, que não estava ciente de todos os acontecimentos. Rama venho e se curvou ao seu pai. O rei o abraçou e, tendo sentado no trono a seu lado, falou, Querido filho, envelheci, apreciei muito minha vida como homem e como rei. Agora não há mais nada para eu fazer, exceto coroá-lo no trono de nossos antepassados. Amanhã isso acontecerá. É, mas esse amanhã só venho depois de 14 anos, quando o da Sharata não estava mais para ver a coração de seu filho. Assim o Ramayana nos ensina, não adie até amanhã, o que você pode fazer hoje.